E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online E o mapa de hoje é a loucura de Los Santos, Los Santos Madness galera, pois é Então, antes de começar, deixa eu mandar um salve aí pro Matt Gamer, pro Tig Santos, pro Matheus, pro Lanzotti e pro N2022 Ou 22002, todo mundo da Patifaria do Xbox One Estamos aqui com o Tio Patifou para jogar esse mapa 13, mano, porque é 13, loucura, é apelido pra esse mapa muito louco, pessoal E é o seguinte, coloque os cintos aí, lógico, se você quiser jogar esse mapa tanto no Xbox One quanto no Xbox One, o link está na descrição, beleza? Se você gostar do vídeo, não deixe de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal Eu perdi, eu fui diminuindo, vocês se inscreveram no canal Eu fui diminuindo, porque eu perdi o controle, tá? Mas é só ir devagarzinho aqui, aqui não tem muito segredo não Não é muito difícil não, pera aí, ai, ai, é assim É difícil pra cacete, como assim não é muito difícil? Eu tô muito louco, né? Ai, 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 caralho A distância aumenta? Ai, mano, caralho, eu preciso Ai ai ai, ai 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 caralho Nossa, eu tenho certeza que vocês estão aflitos ai também Que é difícil isso aqui, meu Deus Meu Deus, meu Deus jovem, se joga Boa, garoto É, beleza Opa, opa Calma, sem pressa Ai, perdi o controle De novo não, filha da puta Ai caralho Que raiva, mano Tô perdendo o controle no salto, tá ligado? O bagulho é tenso, é tenso, mano É tenso, é tenso pra caramba, peraí, peraí Vamos lá, acelera, foi o primeiro Beleza, sem caô Sem caô, mansão tango estronda Mais um, sem caô Boa, mais um, garoto Tamo, tamo mandando bem, tamo mandando bem, tamo mandando bem Vai, caralho, agora ferrou Esse aqui é o mais difícil, ah não, não é não, foi Agora pera, 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 pera Pera, pera, posicionei e Lasquei, vai Oh, meu Deus Muito bom, pessoal Ai, 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 caralho Nossa, velho, o mapa é muito difícil Meu Deus Vai, não desiste, não desiste, carrinho, vamos lá, mais um Aqui tem andares, tem andares Tem que ser um carro alto aqui, se você tá de turismo Aqui, ferrou, moleque Boa, garoto Era aqui mesmo? Acho que sim, hein É, pra descer pelo prédio agora, ó Ah, moleque É mó bom conhecer os detalhes do mapa, né Tipo, esse prédio aqui eu já meio que conheço, tá ligado? Olha aqui, ó, é minha chance de passar pra primeiro Ou não, porque o cara também é ligeiro no bagulho, ó Ai, vai, 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 vai Tô conseguindo, vamos lá Filha da mãe, ele vai passar o carro dele ali Puta merda A gente vai ter feito o mesmo caminho do cara, mano E agora ele vai se dropar Daí de cima, ah não, beleza, tô na vantagem Não, não passa não, filho Boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tamo em primeiro, hein, pessoal Ah, não, eu sabia que ele ia dar certo o planinho dele Ah não, deu certo o meu Primeiro, bora E agora? Tá lá embaixo, ó Nossa, que irado, velho, se jogar assim Ai, caralho Nossa, eu caí de quina, velho Olha o meu carro, mano Nossa, eu não explodi por muita sorte, velho Puta merda Ai, caralho, eu me bati de novo na parede ali Mais uma rampa Mano, que... Olha, eu falei pra vocês que o mapa era 13 pra caralho, velho O bagulho é muito louco, tio Ai, caraca, ali Tá, tem mais uma rampa aqui, entendi Então, peraí, então é só Ai, vai, 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 vai Vamos pra TF Oh, boa, Battlefield Garoto Vamos lá, próximo checkpoint, pessoal Lembrando, então, se vocês gostaram desse desafio, não esqueçam de avaliar Hoje deu uma quedinha no número de vídeos de GTA Porque ontem teve muito E teve uma galera que reclamou Então eu decidi dar uma variada maior No número de vídeos Não, não número de vídeos no total Número de vídeos de GTA especificamente Então não perca o último vídeo de GTA do canal Que foi um... Eu não lembro Caralho, eu acabei de gravar o bagulho Eu já não lembro Ah, não, foi um super torna... Puta, eu não lembro Não lembro mesmo Vem trair depois e assiste lá Porque já teve vídeo hoje, beleza? Se você assistiu esse Você com certeza Vai querer ter assistido o outro Que foi também muito irado, velho Beleza, mas... Velho, eu tô onando em primeiro de novo É a impressão minha, moleque Eu tô em primeiro, moleque Eu tô em primeiro, moleque Meu Deus, viu? Pra TF Noob Olha só se a gente já não tá terminando o mapa Tem que passar por aqui Por essa quebradinha E tem mais uma rampa Ih, acertar essa aqui vai ser 13, hein? Boa, garoto Ou não tão boa assim Ah, terminamos mais uma pista, jovem Se você gostou, então jogue ela Tá aí na descrição Avalie o vídeo com o joinha Com o favorito E se inscreva no canal Para muito mais conteúdo, jovens E é assim que vamos terminando mais esse vídeo Ó, chegamos no nível do comando 13, moleque E sim, sou malandro Malandro, malandro Patife, Patife E o pagamento da pista foi 8 mil dinheiro pra mim E 3 mil de RP, jovens Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu